A gente estava vindo para cá e você falava que o ser humano sofre. Fala um pouquinho mais disso. Você vê que cada um, da sua forma, de acordo com o que vai acontecendo, de acordo com as crises, enfim, os acontecimentos do dia a dia, da vida, vai fazendo um ou outro entrar num processo de despertar. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, seja como for, despertando ou não, só para ilustrar aquela coisa, sofre, sofre muito. Você vê pela busca de cada um, cada um a seu modo está buscando. O que eu vejo assim, no primeiro momento, a gente acha que está nas coisas materiais. Não é aquilo. E vai, e a coisa vai acontecendo. Porque no fundo, o ser humano, a humanidade, sente falta da natureza real que somos. Por isso fica procurando em vários locais, em vários lugares externos ou ali, seja onde for, mas está sempre buscando, buscando num relacionamento. Mas o que elas estão buscando? Numa crença. O que você acha que elas estão buscando? No primeiro momento, é o que eu falei, está buscando ali o que a sociedade perde, o que achando, porque a sociedade promete que, é garantido aí nas propagandas, nos comerciais, que a felicidade está em um monte de coisa. Num carro novo, numa casa nova, num curso novo, numa universidade nova, num relacionamento novo, tudo. Você acha que as pessoas estão buscando, em primeiro lugar, felicidade? Não, mas a felicidade que é vendida na mídia. Não, mas você acha que as pessoas, o que elas buscam primeiro, é felicidade? No íntimo de cada um, é isso que elas estão buscando. Ou elas estão buscando segurança. É, porque a própria forma, o mundo, a própria forma com que tudo é mostrado, que é vendido, que você tem que ter segurança, e que para ter segurança você precisa adquirir um monte de coisas, né? Só que, à medida que a pessoa vai caminhando e vai acordando mesmo, vai despertando daquele sonambulismo ali que está, que viveu uma vida toda, ela vai percebendo que não é bem aquilo. Algumas, pelo menos assim dentro do meu processo de vida aí, de autoconhecimento, algumas continuam sempre buscando fora, buscando ali, buscando ali, adquirindo, né, na questão do ter, mas o meu processo chegou um momento que já não dava mais. Aí era, percebendo hoje, né, que o que eu busquei a vida inteira era a felicidade, entre aspas, que somente um trânsito pessoal pode te dar, né? Somente algo, a sua natureza real pode te dar essa felicidade. Só isso. Essa estrutura egóica aí, essa pessoa, esse ego, está sempre tentando, tentando, tentando achar, né, achando que ama, tentando se convencer, né, e não percebe que é um amor mental, é o amor do imaginal. Tudo isso, né, tanto, em todas as relações, em todos os tipos de relação. Hoje em dia é muito comum as pessoas falarem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, né, mas ninguém sabe o que é. E fica buscando. Eu lembro muito daquele, daquele filme O Pássaro Azul, né, que o pessoal ficava buscando, buscando, buscando. Um monte de coisa. Mas, é, está tudo sujo, né? Todos os nomes, tudo que todo mundo busca, é, é tudo muito, eu vejo que os condicionamentos foram muito grandes, né, muito, muito, muito condicionamento, muita coisa, e a gente foi acreditando que viver era tudo isso. Não sei, eu olho assim, pra mim me parece que as pessoas, elas estão muito mais preocupadas em alcançar segurança e prazer. Não é nem felicidade. Eu acho que as pessoas querem, elas tendo algo que elas condicionaram que vai dar segurança pra elas, e que dê oportunidade de ter prazer momentâneo, é o que importa pra elas. Mas que esse lance da felicidade, a pessoa já começa, já começa a entrar isso daí, quando ela já tá com um pouco mais de faixa etária. Quando ela já correu atrás de um monte de coisa de segurança, e até conseguiu algumas das coisas que ela achava que ia dar segurança pra ela, e quando ela já extrapolou em vários tipos de prazeres, se saturou até desse monte, e aí ela percebe que ela não conseguiu nem segurança e nem um prazer duradouro. Então, começa a questionar as coisas e, meu, o que seria felicidade? Porque, meu, já tentou em tudo, em todas as coisas que a mídia vai colocando. Mas eu vejo assim, que a grande maioria ainda fica muito mais presa ainda na questão da busca de segurança. É o principal, assim, faz, 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 e nunca tá seguro, nunca alcança essa segurança. Porque ela não tem nada que apresente pra ela essa coisa que a gente vem falando sobre a insuficiência psicológica, né? Sim, mas o que eu vejo é que, por mais que busquem, o vazio tá lá. Tanto que você vê o quanto o consumismo, né? Você vê pelo consumismo das pessoas. Tá todo mundo consumindo, acaba de consumir. Aí vem a moda pra ajudar também, ali pra ditar o que tem que ser consumido, tal. Tá todo mundo consumido. E é um saco sem fundo. Nunca ninguém tá satisfeito também. Só que dentro de uma inconsciência ainda, de mundo, achando que é isso, né? Achando que, ah, se eu for pra viagem, se eu for pra Europa, eu vou, se eu for fazer qualquer coisa ali, né? Dentro do que o sistema oferece. O sistema também, ele oferece inúmeras oportunidades aí. E tudo que o sistema oferece requer mesmo, tá dentro dessa questão de ter segurança. Se eu tenho um carro, uma boa casa, um bom emprego, eu estou seguro. É isso que o sistema oferece. O sistema quer deixar a pessoa ali totalmente presa nele mesmo, né? E quer coisa melhor do que você ter a necessidade de segurança. Só que é tudo ilusório. Você vai percebendo que não existe segurança nem psicológica nem física. Não existe, né? Em qualquer, não existe. Mas eu vejo assim, no fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo, as pessoas buscam essa transcendência. Mas busca numas, né? Nem é essa a palavra. Elas desejam, querem, sei lá. É busca, tá buscando. É, tá buscando. Mas elas não sabem. Não sabem porque... Quanto tempo a gente passou sem saber dar nome pras coisas? Ó, você comentou essa questão de moda, né? Quando você começa a olhar as coisas assim e ir buscando a exata natureza das coisas, que movem as coisas, por exemplo, eu vejo que essa questão da moda também é uma busca de segurança. Eu preciso estar adequado ao que está modulado para fazer parte. Para não ficar só. É, para ser aceito pelos demais. Para fazer parte dos modos operantes da tribo. Eu tenho que usar o mesmo linguajar, tudo. Aí vai. Então, eu fico olhando e vejo assim, é tudo uma questão de buscar segurança. Aí, quando a pessoa se sente insegura, ela precisa do prazer. Aí ela quer o prazer. Porque no prazer ela dá uma quebrada nessa inquietude da insegurança que ela sente. Aí, quando ela consegue um objeto de prazer, que anestesia forte, isso, ela passa a ficar dependente disso e aí entra outra insegurança aí. Que é a insegurança de perder esse objeto de prazer aí. Então, ela vai fazer tudo para manter aquele objeto de prazer. Então, você vai lá e vê que a exata natureza até do prazer também é uma busca de segurança. Sim, claro. É assim, de você estar seguro de não estar seguro. Eu desenho estar seguro. É, estar seguro de não ter esse sentimento de insegurança, de inquietude. Você não tem isso daí. É, mas ao longo dos anos você vai percebendo que não funciona, né? Não funciona. Por isso que muita gente vai... A primeira coisa que procura é uma crença organizada. É a primeira coisa. Já acho que é um passo, porque acho que no fim das contas todos os caminhos levam a Roma, né? Aquela velha frase. Mas assim, uns vão ficar bons ali, outros vão sentir que precisa de mais, de mais. Eu acho que quanto mais insatisfação e vazio você sentir, mais você vai se aprofundar, mais você vai buscar. Sim, porque aí você pode ter a possibilidade de perceber em si essa insegurança. Sim. E aí ficar farto, se sentir farto, estafado de sentir isso. E perguntar, poxa, será que tem algo aqui dentro de mim que possa me tirar desse sentido de insuficiência? Será que se há algo aqui dentro que eu possa me sentir pleno? Só pelo simples fato de abrir os olhos e respirar, sentir o ar na minha narina? Será que eu posso me sentir bem? Independente de qualquer situação externa. Só pelo simples fato disso que eu sou. Disso que eu sou. É, aí começam os questionamentos, né? E quanto mais questionamento também, mais você vai chegando. Percebo que quando você chega nisso, a insegurança vai desmontando. Vai desmontando. Porque você vai quebrando toda a dependência psicológica desse monte de ilusão criada pelo modismo social de que ali você vai encontrar essa ausência dessa inquietude, dessa insegurança, desse vazio, dessa insatisfação. Você vai encontrar a paz. Dessa incompletude, dessa ausência de sentir-se conectado mesmo com algo. Eu vejo que até a questão da moda, das tribos, é uma tentativa de se sentir conectado. É, adaptado ali, fazendo parte do grupo de algo. Porque a natureza, essa entidade egóica aqui, essa mente adquirida, essa pessoalidade aqui, não se conecta com nada. Não faz parte de nada, não se encaixa em nada, não consegue, não consegue. Você começa por aí, você vê que a própria estrutura, até você perceber que através disso, através dessa própria insegurança, você vai conseguindo compreender a coisa e vai desconstruindo mesmo. Então, é essa coisa, foram anos de condicionamento, de tentativas de se... Quando você percebe que tudo isso é falso, toda essa tentativa, todo esse esforço que você fez a vida inteira de querer fazer parte de ser, ter ali... Prosperar. Prosperar, né, tudo isso, sucesso, tudo isso é falso. Você vai percebendo o falso disso, não que você não tenha que fazer, não que você não precise fazer, porque nesse espaço-tempo aqui, você precisa ter a tua grana, ter o dinheirinho para o teu ganha-pão. Mas é o necessário, né? Aí você vai percebendo, vai entrando nessa questão de que você tendo o necessário para as suas necessidades, necessidades, ok. Acho que fica assim uma coisa, você fica condicionado o tempo todo a achar que esse prosperar está coligado à situação externa. Não é isso. Enquanto não cai a ficha, né, meu, de que tem que ser algo no próprio ar. Sim. Esse prosperar tem que ser algo do próprio ar. Respirar ali. No próprio sopro, né? Você consiga respirar. Sair da desritimia que sempre permeou o background da tua vida. Sempre uma inquietude, uma desritimia. Sim. Uma perda do sopro. É. Sabe? Enquanto não rola isso, não tem nada de inquietude. Não. Não tem, meu. A prosperidade é estar bem... É só mais um... É um colecionar de ilusões. É um colecionar de ilusões. É um colecionar de ilusões. Você sai de uma ilusão e vai para outra. É uma roda de rama e você sai de ilusão. É. Você sai de uma meta, vai para outra meta e vai para outra e vai para outra e aí você vê que é tudo, mais uma vez, é do imaginal. É tudo ilusão. Sim. É tudo ilusório. Sim. Porque a mente, ela é... Para ela, nunca... Como ela é insuficiente, ela precisa de muita coisa para preencher ela. Então, ela vem com várias necessidades, né? E ao longo dos anos, quanta coisa a gente mudou, né? Primeiro, ah, agora é isso. Ah, agora é isso. Ah, agora é isso. Agora é isso. E nada preencheu o buraco. Porque chega lá e vê que não é nada aqui. Pelo contrário. Acho que quanto mais você procura essas coisas aí, né? Que o sistema diz que são essenciais para você viver, você vai ficando mais vazio ainda. Vai ficando mais vazio. Porque quando você chega lá e vê que aquilo não te preenche, parece que o buraco vai afundando. É que nem uma escavadeira. Vai afundando, vai escavando cada vez mais o buraco. Vai escavando, vai escavando. É. Aí, quando você percebe tudo isso, vai também, de certa forma, é... Tem momentos, eu lembro assim, que é meio desesperador. Tem momentos quando você está nesse trabalho de desconstrução, que vai percebendo a falsidade de tudo, né? Que você... É, porque você empenhou uma vida toda ali para construir um monte de coisa que você viu que não... Não é que vai ficando um vazio, né? O vazio que sempre está lá, ele vai subindo. Ele vai subindo. Vai aparecendo. Vai ficando cada vez maior. Vai ficando cada vez mais claro. Vai ficando cada vez maior. Essa ausência de completude em si mesmo, né? E aí, quando... Então, isso aí dói demais quando você... É desesperador. Tem momentos assim que desesperadores mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você for ver... A dor vem porque você já não tem mais do que esperar. É. Porque por isso que fica desesperador, né? Não tem mais do que você esperar. Não tem mais o que você pôr para... Você olha lá e você fala, é falso. É, você não vai pôr mais nada para tentar preencher. Você começa... Meu, logo que o imaginal dá a ideia daquilo, quando ele traz a imagem, a sugestão, a projeção, no ato você já percebe, meu, eu já fui por aí. Não dá mais para você usar nada. Não dá para você usar o outro, não dá para você usar nada sintético, nada... Não dá. Não dá para usar nada. Nem conceitual, nem nada. Quebra tudo. Quebra tudo, quebra toda a ideia de Deus, espiritualidade, religiosidade, prosperidade, material. Quebra tudo, né? Quebra até... Você chega num ponto que você fica tão desidentificado que você não sabe nem quem é você. Porque a tua ligação de você, a sua imagem de você, o imaginal construía coligado a tudo. A família, o relacionamento, a filho, a grupo, a país. A profissão, né? Mas essa é a pessoalidade, né? Aí você arrancou tudo isso, você entra nessa puta crise mesmo de... Não tem aonde você se identificar. É uma crise de identidade, né? Porque você não consegue mais se ver espelhado em nada daquilo. Então só tem um único jeito. Eu falo, meu, lá fora não tem. Tem que achar alguma coisa aqui dentro. Mas aí você percebe a própria impotência, né? Falei assim, cara, isso tem que se manifestar. Porque se não manifestar, não tenho como, pela minha própria vontade, fazer isso se manifestar. Não, a pessoa não consegue essa transcendência de jeito nenhum por si só, né? Num primeiro momento é desesperador. Mas depois você vai ficando muito mais leve. Claro, vai ficando leve. Porque você vai se desprendendo desse monte de condicionamentos que você aceitou de maneira irrefletida, forçosa, da sociedade. E você olha e fala, mas eu não preciso disso pra viver, né? Eu não sou o meu nome, eu não sou isso, eu não sou essa propriedade. Eu não preciso de nada disso, eu não preciso manter o vínculo com isto, com isto, com isto, que durante tantos anos da minha vida eu achei que tinha que ter. E não significa que ao romper esse vínculo eu não possa estar me relacionando com isso. Mas vai caindo todo esse monte de vínculo que, meu, não faz sentido. Por jeito nenhum. Porque esses vínculos são só pra te atar mesmo, cada vez mais, pra te prender. Sim, te limita. Já diz, né? Vínculo, você tá vinculado a... Você não tá livre. Então você fica um ser limitado. Sim. Por isso que é assim, o modo dos operantes que tá aí, essa sociedade, o sistema, é pra te manter preso. Tudo, você pode ver. É, a sociedade não quer... A sociedade tem medo de alguém que seja psicologicamente autossuficiente. De alguém que não estabelece vínculos. De alguém que tenha livre expressão de ser. Sabe? Que ela não tem essa dependência psicológica. Que ela não alimenta a dependência psicológica. A sociedade tem medo disso. E eu fico vendo esse modo... Ela acha que a pessoa, inclusive, não é séria. É. Que o sério dela, no condicionamento dela, é ela ter esse monte de vínculo. É. Pra ter uma... Que dá segurança. É. E aí, não vê que pra ter a segurança, a pessoa entra em cada esparrela. Sai de uma, cai numa pior. Aí, quando acha que tá saindo, vai cair... Sabe? Por quê? Porque tá ali... Roda de hamster. É, tá tentando sair daquilo por si, pela... Não consegue parar. Não para pra refletir. Não consegue nem. Não percebe que aquilo que tá ali não dá resultado, né? E aí, você vê, cai em cada enrosco, em cada... É uma coisa louca. E fica ali, rodando, rodando, naquela roda de samsara, naquele círculo vicioso que nunca acaba. Porque você fica ali, ó. Por isso que eu sempre falo, cara. Com muito esforço. A depressão não é doença. Doença foi o modo de vida que levou você até a depressão. A depressão é um grito de alerta. Dessa exata natureza, incondicionada, dizendo, chega de condicionamento em cima de mim, cara. Não aguento, mas tô sufocado. Chega. 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 Para. Breca. Para tudo. Tira o que não é você. Tira o que não lhe compete. Tira as doações de fora aí. Tira, meu. Tira o que não é de sua competência. Vê se isso é da sua competência mesmo. Ou se isso não é algo que é... O seu conjunto, o seu pacote de dependência psicológica tá pedindo... Pra você tá pedindo não, né? Tá exigindo de você, né? Porque é gritante a coisa. Não é uma coisa de... É uma coisa muito louca. Eu vejo que a depressão é exatamente o grito de piranga nosso, sabe? Independência ou morte. É independência ou morte, parceiro. Se você não sair desses condicionamentos aí, é morte. É morte na certa, parceiro. É morte. Não vai ter vida. Não vai saber nunca o que é vida em plenitude. Não vai. Não vai saber nunca o que é mas. Mas... Não vai ter vida. Não vai ter vida. Não vai. Então por trás. Não vai. Não vai. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto